MÚSICA Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arráteo de ungüento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do ungüento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, Por que não se vendeu este ungüento por trezentos dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Diz-se, pois, Jesus, Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que vier à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam, Osana, bendito rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e sentou-se sobre ele, como está escrito, Não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem sentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio, Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, e que isto lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si, Vê, diz que nada aproveitais, eis que toda gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham ido adorar a Deus no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Bethsaida da Galireia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o Filho do homem seja levantado? Quem é este Filho do homem? Disse-lhes, pois, Jesus, A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas, disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer? Então Isaías disse outra vez, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como meu Pai me tem dito. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha singiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro o que lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se sentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito. Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizertes. não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lhe digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Na verdade, na verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. que me 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 Obrigado.